Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Já estamos chegando com o doutor Augusto Legnani Neto, o oftalmologista das quintas-feiras. Lembrando que matéria fresquinha numa quinta-feira, um reprise na outra quinta-feira, mas todas as quintas-feiras, doutor Augusto Legnani Neto está conosco, tá bom? Se não deu para assistir na primeira semana, você com certeza assistirá na segunda semana. Bom, eu antes de cumprimentar já o doutor Augusto, eu quero mandar um beijo, um abraço para a senhora Edna Angélica de Monte Carmelo, Minas Gerais. Beijos, abraços, que Deus abençoe e obrigado pelos elogios e pelo carinho que você tem também aí com as nossas matérias de saúde, que o programa da Tamiris, acho que 90% virou hoje saúde, né? O pessoal gosta muito. Um beijão para você, Edna, que Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Um beijão para a Edna também, doutor Augusto aqui também, desejando assim um ótimo mês, um ótimo fim de ano, já estamos no fim de ano. Meu Deus, é verdade, verdade. E ela elogia muito o programa, gosta do programa, principalmente o pessoal está gostando demais da conta do programa de saúde, né? O doutor Augusto, isso aí a gente sabe que é de praxe, mas outras matérias que estão entrando sobre saúde, sobre alimentação saudável e tudo mais. O pessoal gosta mesmo, viu? Como está gostando. O pessoal aprendeu também que com, acho que eu acho que esse vírus aí pelo menos uma lição deixou, né? Que cuidar da saúde é o diferencial, né? É o diferencial. O pessoal que já se cuidava teve muitas vantagens, né? Então acho que todo mundo viu que isso é mais importante do que parece ser. Verdade. E a Edna, então, te mando um abraço e parabéns pelo programa, pelo teu quadro, que é o médico, o pessoal fala mesmo. Eu gosto desse médico porque ele explica direitinho. A gente não fica na dúvida. Que bom, que bom. E eu também gosto. Você está bem, né? Tudo joia, tudo joia. Vamos lá. Doutor Augusto Legnan e Neto, começa assim, chá caseiro, como lavar os olhos, pode? Chá de camomila? Então, todo mundo diz que acalma, que... O chá de camomila gelado? É, o chá de camomila gelado. Eu preferia, se você for fazer compressas com ele, tudo bem. Eu não acho indicado pingar nos olhos. Por quê? Os alunos fechados e compressinhas geladas? Isso. Agora, pingar dentro dos olhos, eu acho que tem risco, porque se você deixa um tempo ali, aquela água na hora que é fervida, você esteriliza aquela água, mas depois que você coloca o chá e as outras coisas, se você não fizer uma nova fervura, pode deixar ali contaminantes, como fungos e outras coisas. E se você tiver uma ferida no olho, esses fungos podem penetrar nessa ferida. Então, assim, eu não recomendo o uso de nenhuma substância sem ser o soro, e mesmo o soro caseiro, eu falo que ele tem que ser fresco, né? Você tem que abrir e usar. Se você for reusar aquele soro, tem que ter cuidado, porque pode virar um meio de cultura, podem crescer bactérias ali. Então, eu cuidaria nesse sentido, não usaria esse tipo de coisa. isso. Sabe o que eu falo sempre, doutor Augusto? Não é porque é natural que pode usar de qualquer jeito. É isso. Tem contraindicação também. Então, e o mais incrível é que as medicações são feitas muitas vezes de coisas naturais. E quando você vai pegar essa matéria bruta na natureza, às vezes você está sobredosando, ou fazendo uma dose maior ou uma dose menor do que o necessário. Então, gente, tem que ter muito cuidado com esses preparos, tá? Tem coisa manipulada nesse sentido, que daí vão ter os controles de qualidade. Acho que antigamente, quando a gente não tinha esse acesso à medicação, esse acesso a farmácias, era até um meio válido para você tratar as coisas. Mas hoje em dia, a nossa facilidade é tão grande, tem que pensar o custo-benefício disso aí. Verdade. Todo cuidado é pouco, né? E os olhos, é tão precioso, né, gente? Os olhos que você vê tudo, né? Vê o mundo. O senhor Bartolomeu, eu não coloquei sobrenome aqui, porque não vem ao caso, mas eu vou falar só o nome dele, o senhor Bartolomeu. Ele fala assim, tem algumas escamas no olho, parece pequenas, pequenos pontinhos. Tem como eliminar isso, doutor Augusto? Depende. Quando você fala assim, esse tipo de descrição, a gente pensa em duas coisas. Tem pacientes que vêm pra gente com essas escamas na pele superior da pálpebra. Tipo umas espinhas? Não, tipo escaminhas mesmo de pele, soltando. Normalmente isso ocorre em pacientes alérgicos, tem dermatite atópica e daí você tem que tratar essa dermatite. Então dá pra eliminar, mas é um outro tipo de tratamento. Existem também pacientes que na borda dos cílios ficam pontinhos brancos. Isso também dá pra ser eliminado, mas é um outro tipo. Tipo uma caspinha nos cílios. Porque eu já vi gente assim. Que é a blefarite, mas também tipo pontinhos das glândulas que tem aqui, elas ficam entupidas e fazem pontinhos. É outro tipo de tratamento. Então, claro, provavelmente, aliás, na maioria dos casos tem como eliminar assim, mas ele vai precisar de um profissional pra olhar isso aí direito, porque só esse tipo de descrição não tem como nem ter certeza. Mas tem tratamento, tem tratamento. É só procurar, então, senhor Bartolomeu. Vamos lá. Joilda, eu devo fazer a cirurgia de pterígio nos próximos dias. Me fala se é uma cirurgia tranquila e o pós. Posso ficar tranquila? A cirurgia tranquila. O pós é doído. Tá te pedindo socorro. O pós é doído. O pós-operatório da cirurgia de pterígio, de toda cirurgia de superfície, em que a gente mexe na superfície do olho, a superfície do olho dói. Então, assim que os remédios anestésicos passam o efeito, normalmente os remédios anestésicos demoram 40 minutos, a uma hora, depois disso você vai sentir o olho raspar, vai sentir sensação de areia. Essa intensidade dolorosa depende, varia muito de pessoa pra pessoa, mas a maioria das pessoas reclama muito no primeiro pós-operatório do pterígio. Então, normalmente, eu coloco remédio pra dor e remédio pro paciente conseguir dormir. Depois que ele dorme a primeira noite, normalmente no próximo dia ele já fala assim, não, melhorei. Então, é um pós-operatório e ele é doloroso, o primeiro dia é bem complicado, mas só que também é um dia. Normalmente no segundo dia isso daí já tudo melhora. Então, eu diria assim, o primeiro dia é complicado. Espere ali algum incômodo, espere um tanto de dor, um tanto de incômodo, isso aí faz parte da cirurgia, tá? Mas, geralmente, é a primeira, é você dormir a primeira noite, passou aquela noite e acabou. Ótimo, então, faz direitinho aí, né? E claro, tome todos os cuidados, use os colírios que o seu médico prescreveu, tome muito cuidado que infecções são possíveis de ocorrer no pós-operatório. O olho vai estar ali em recuperação. Se não fizer os tratamentos direitinho. Nenhum tipo de esforço também, né? O mais importante que eu acho é não usar lenço. O pessoal tem muita mania de usar lenço pra secar os olhos. Eles usam lenço de pano, aí carrega o lenço. Vai se contaminando. É, então, pega na mão, suja a mão, né? Nem sempre tá muito limpa, guarda no bolso, acaba sujando, deixa ao vento e daí passa no olho. Deixa no vento, passa no olho, põe a mão. Acaba contaminando. É a mesma coisa quando você tá resfriado, fica usando lenço de pano, está se contaminando o tempo todo. Passa no nariz, passa no olho, passa no... Isso. Na boca, na... Então, tem que ter noção da situação. Lencinho de papel sempre, viu? Descartável, usou só pra fora. Sim, descartável, porque você compra em farmácia, no mercado eu não sei, mas em farmácia tem os pacotinhos pequenininhos que cabem no seu bolso, na sua bolsa, mas tem aqueles lencinhos que você pode usar e já descartar. Melhor coisa. Que é o certo. Por que que o ceratocone me dá alergia quando passa o lápis em volta dos olhos? A mulher sempre quer ficar bonita, né? Mais definitiva que nem eu fiz. Essa é uma boa ideia, mas a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe se o ceratocone coça ou se a coceira faz o ceratocone. Hoje em dia a gente tem a propensão de pensar que são pessoas predispostas e que fazem o ceratocone por causa desse hábito de coçar. Pode ser alérgica ao lápis também, né? Não só alérgica ao lápis, mas se você tem alergia, você tem mastócitos. São células que elas mediam essa parte alérgica. Quando você aperta eles, eles degranulam, eles soltam estamina no local. Então você diz, você lembra aquele ditado que coceira puxa coceira? Quanto mais você coça, mais coça. Coçar e trair, basta começar, uma coisa assim, né? Porque realmente coçar é um problema. Então se você começar a coçar, ou se você estimular essa região, passar o lápis, os mastócitos vão degranular, vão soltar estamina no local e a coceira vem de uma vez. E daí você coça, piora mais ainda a coceira. Mas é verdade. E coçar, piora o ceratocone. Eu lembro que uma vez me deu uma coceira, mas uma alergia no olho. Eu coçava demais e quanto mais eu coçava, mais inchado ficava também. E mais gostoso ainda. É, tem razão mesmo a tua explicação. Socorro Abreu. Amo quando o Senhor fala da cirurgia de catarata. Percebe-se que o Senhor entende e gosta do que faz. Que Deus te proteja. Amo as entrevistas com a Tamiris. Obrigada. Obrigado. Eu, 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 ele ama. É isso. A cirurgia de catarata é... É a paixão da vida dele. E é por causa, não só por causa da cirurgia, que a cirurgia é uma cirurgia satisfatória, uma cirurgia gostosa de fazer, mas também por causa do pós-operatório, que normalmente é um pós-operatório muito gratificante, tanto para o médico quanto para o paciente. Então o paciente fica muito feliz. E essa recuperação visual é uma felicidade muito grande para a maioria dos pacientes. Então não tem como não gostar dessa cirurgia. É, eu falo isso que ele gosta, porque isso ele sempre falou para mim. É uma, ele faz várias cirurgias, mas a cirurgia de catarata é... Tem um lugar especial no coração. Tem, é algo especial nele que ele gosta mesmo. Por isso que dá tão certo a cirurgia de catarata que ele faz. Eu, eu sou fã de carteirinha. Eu posso falar que é bom mesmo. É, quanto tempo dura uma lente intracular? Então. Uma boa pergunta, essa serve para mim também. Essas lentes, elas não têm data de validade. Existem várias marcas, vários tipos, vários modelos. Aqui na clínica nós temos preferência por usar modelos que estão há mais tempo no mercado. Então a gente usa alguns modelos que têm desde 1970. Importadas. Então, importadas e essas lentes, teoricamente, elas não vão mudar nunca. Elas vão ficar 100, 200 anos se a pessoa tivesse essa capacidade. Então eu digo assim que normalmente ela dura uns 70 anos. Então eu não preciso trocar. Mas é assim, é complicado até dizer assim, quantos anos? Não tem um limite. Porque ela vai ficar dentro do olho, ela não vai riscar. Elas normalmente... Ela está bem protegida, né? E se não tiver nenhuma doença, nenhuma necessidade de mexer com esse olho, porque às vezes tem retinopatia, tem que fazer cirurgias da retina, que podem precisar do uso de gases, de outros líquidos, que podem interferir com os materiais. Mas num olho que não precisar passar por nenhuma outra cirurgia, não tem por que essa lente mudar o estado dela. Então assim, é para ficar milhares e milhares de anos ali dentro. No teu tempo de profissão, você tem 20 anos de profissão. Dessas lentes que a gente usa, eu nunca vi uma dar problema. Isso que eu te pergunto. Só que já vi lentes opacificarem. Já vi lentes opacificarem. A lente tem um problema do material. Nacional? É. Lentes nacionais e vi lentes importadas quando a gente precisa fazer uma outra cirurgia. Às vezes quando faz uma cirurgia de retina, precisa colocar líquidos dentro do olho, usar gás, usar outras coisas. E esses líquidos e gases que precisam ser usados podem interferir com o material da lente. Então, quando ocorre de precisar de uma segunda cirurgia, pode acontecer essas alterações. Mas sem precisar de outra cirurgia, é extremamente raro. Desde que sejam fabricantes que sejam competentes, né? Que tenham tempo de mercado, que você conheça eles. Então nos nossos fabricantes eu nunca vi. Tenho 20 anos de profissão, nunca precisei trocar por esse motivo. A lente intraocular, ela é durinha ou ela é molinha? Tipo gelatinose? Existem vários materiais. Existem as lentes de PMMA, as lentes mais antigas, que elas eram duras, elas eram rígidas. Aí você tinha que colocá-la inteira. Como antigamente a gente fazia uma cirurgia em que abria metade do olho, então não era problema nenhum colocá-las inteiras. Elas tinham 7 milímetros e entravam enteronas, assim. Era um vidro. PMMA é o mesmo material do óculos, policarbonato. E agora não. Agora as lentes, elas existem em vários materiais. Existem materiais em que a gente faz uma superfície de um material e a interna de outro material. Então a gente faz uma mistura de materiais, que a gente chama de... As lentes podem ser hidrofílicas e hidrofóbicas. As que atraem a água e as que repelem a água. As que repelem a água, a gente sabe que são as mais garantidas, que não dão problemas ao longo dos anos. Só que as que repelem a água, às vezes elas fazem pequenos vacúolos dentro dela. Fazem pequenas alterações de superfície que podem ser vistas só pela lâmpada de fenda. Então a gente tem uma preferência por fazer a mistura desses dois materiais. Os hidrofóbicos e os hidrofílicos. E com essa mistura a gente consegue uma clareza maior. Então cada fabricante tenta fazer uma mistura diferente para conseguir um material dobrável. Parece ser gelatinoso, mas não é, mas ele é dobrável. Que tenha uma memória, que volte para o formato original, assim que você desenrola ele. Então é um material que ele é dobrável, mas com memória. Então você dobra ele, mas ele volta para o estado normal. E que ele não deforme com o tempo. E que não seja sujeito a essas intempéries quando a gente precisa fazer uma outra cirurgia. Que não alterem a superfície com isso. Então cada fabricante tem um segredo para isso. E os fabricantes que eu mais uso aqui é Heiner, que é inglês. E a Tecnis, que a Johnson agora assumiu, que é americana. E às vezes a Alcon, que é mais raro da gente usar. E o outro é a Zeiss, que é alemão. Então assim, são fabricantes muito antigos. E que tem uma qualidade excelente. E que fazem materiais de mais de um tipo. Então dependendo de cada paciente, a gente pode usar rígido, dobrável, hidrofílico, hidrofóbico. Dependendo de cada cirurgia e de cada necessidade. Tá aí a explicação. Eu já emendei um pouco porque eu queria saber mais. Já é para você, mas é para mim também. Também coloquei. Recuperação da visão pós-cirurgia de catarata. O que posso fazer para ajudar na recuperação mais rápida? É a última, tá gente? A próxima, só semana que vem. Então, o que você deve fazer é só seguir as orientações do seu médico. O que você pode fazer antes para recuperar mais rápido é ter uma vida muito saudável. E operar assim que a catarata começar a dar problema. Não esperar a catarata ficar madura. Não esperar perder a visão para a catarata. Porque quanto mais dura essa catarata, mais difícil de fazer a cirurgia. E mais tempo a recuperação. Então, ter uma vida saudável antes, sempre é importante. Porque daí você vai ter mais células no teu endotélio. Você vai ter uma recuperação melhor. Você vai ter uma cicatrização melhor. E outro, não aguardar até o último momento. Não aguardar até perder a visão. Começou a dar problema? Faça a cirurgia. Você vai ter uma recuperação melhor. Uma cicatrização mais rápida. E essa visão vai voltar mais rápida ao normal. E seguir as orientações do seu médico. Porque cada cirurgia vai precisar de um tipo de orientação. Um tipo de uso de colírios. Então, ele vai te orientar no pós-operatório. Faça assim, assim e assado. Siga o que ele falou, arrisca. Não tem nada mais do que isso para você fazer a sua recuperação. Não ficar inventando moda. É. Não tem que fazer compressa. Não tem que fazer chá. Não tem que fazer nada. Só tem que seguir a orientação dele. Mais nada. Exatamente. O negócio de compressas também é algo bem complexo. Então, é bom cuidar. Mas uma cirurgia que você fez, você pode infectar seu olho aí. Depois, fica mais difícil ainda. E teve um paciente meu que pulou no açude no pós-operatório. Meu Deus. Ele falou assim, doutor, pode beber? Eu falei, ah, sim. Você está bem recuperado. Pode ir no churrasco ali beber um pouquinho. Claro, não tem problema. Ele volta na outra semana com o olho vermelho. Doutor, ele bebeu e pulou no açude. A mulher dele falou. Gente, não pode pular no açude. Pelo amor de Deus. Aí, quando me perguntaram, da próxima vez, se pode beber, eu falo, você é irresponsável? Se você for irresponsável, não. Essa é boa, gente. Tudo isso são dicas para vocês, importantíssimas do doutor Augusto Leignani Neto, nosso oftalmologista de toda semana. Cuidado com esse negócio de açude, gente. Água contaminada, pelo amor de Deus. Tem amor naquilo que você acabou de cuidar, fazer a cirurgia. Qualidade de vida sempre. Doutor, terminou nosso bate-papo. Eu teria muito mais coisa aqui para te perguntar, mas nós vamos deixar para a próxima. Que Jesus abençoe. Que Jesus abençoe. É uma boa noite, pessoal de casa. Por favor, gente, não bebam e pulem no açude. Pelo amor de Deus. Especialmente no pós-operatório. É o meu recado. Do ano. Do ano. É isso aí, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto